Hoje nós vamos falar sobre um sistema de números que não é muito conhecido, mas é bastante interessante. O assunto de hoje são os misteriosos números hiperreais. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência, e hoje está liberado falar tudo aquilo que os professores de cálculo e de análise proíbem. Isso porque a gente vai conversar a respeito de números hiperreais, que subvertem algumas das principais ideias presentes no cálculo e na análise convencionais. Isso porque nos primórdios do cálculo, com Newton e Leibniz no século XVII, e até dois séculos depois, existia um grande problema. O cálculo não era matematicamente rigoroso, ele tinha uma falha lógica. O problema é que o cálculo apelava para uma ideia misteriosa de infinitésimos, que eram quantidades infinitamente pequenas, mas que não chegavam a ser zero. Infinitésimos têm um grande apelo intuitivo. Eles estão presentes em ideias como um instante de tempo, uma velocidade instantânea, a noção de que uma curva é composta de uma série de segmentos de reta infinitamente pequenos, e que uma área pode ser calculada como a soma de infinitos retângulos infinitesimais. Todas essas noções são intuitivas, estavam presentes no início do cálculo, mas não tinham uma formulação rigorosa. Ou seja, até o século XIX, o cálculo tinha sido construído em cima de um terreno pantanoso. Mas, com as ideias de épsalos e deltas de Weierstrassi e o conceito de limite, o cálculo finalmente foi colocado em bases sólidas. E essa ideia de limite abandona a necessidade de falar em termos de infinitésimos. Então, a partir dali, infinitésimos passaram a ser considerados erros de um ponto de vista mais rigoroso. Eles podiam servir para guiar a intuição, mas matemática de verdade não poderia mais recorrer a esse tipo de ideia, que realmente não possuía uma base sólida. A partir daí, os infinitésimos foram ridicularizados. Mas o mundo dá voltas, porque veio o século XX, e junto com ele veio a análise não padrão, através do trabalho de Abraham Robinson, na década de 60. E o que o Robinson fez foi formalizar adequadamente a ideia de infinitésimo. E o resultado prático disso é que era possível justificar o cálculo com ideias muito parecidas com as dos grandes mestres do passado, como Newton e Leibniz. Ou seja, ele resgatou do limbo a tradição inicial do cálculo. Só que para fazer isso, foi preciso ir além dos números reais. Foi preciso chegar nos números hiperreais. A gente pode dizer que a matemática começa com os números naturais, que servem para contar. Um, dois, três, quatro, etc. E a partir daí, a gente pode fazer algumas expansões para outros conjuntos de números. E cada vez que a gente faz isso, a gente ganha alguma coisa. Com os inteiros, ganhamos o zero e os números negativos. Isso faz com que adição e subtração sempre tenham uma resposta. Depois a gente pode incorporar os números racionais, então as operações de divisão também passam sempre a ter solução. Lembrando que não é possível dividir pelo zero, hein? A expansão seguinte é a dos números reais. E essa passagem dos racionais para os reais é bem mais sofisticada do que a maioria das pessoas imagina. E os números reais também desempenham um papel fundamental no cálculo, porque são eles que dão a resposta para o que é um limite. Por exemplo, quando a gente pensa no número pi, ele tem uma expansão decimal infinita de dígitos que nunca se repetem em um padrão. Cada truncamento dessa expansão é um número racional e que aproxima o número pi. Só que o pi não é um número racional, ele é o resultado de um processo de limite envolvendo números racionais, mas que dá um resultado irracional. Com os reais não acontece esse problema de um limite cair fora do conjunto. Por causa dessa propriedade de ser fechado para limites, os reais são o que a gente chama de um corpo completo. O limite de números reais é um número real. Curiosamente, os números reais só foram formalmente definidos de maneira satisfatória depois da própria definição de limites. Ou seja, os números reais foram o último elo necessário para formalizar o cálculo. E isso é bem interessante. O cálculo surgiu primeiro, depois veio a ideia de limite, e depois veio a definição de número real. Só que do ponto de vista lógico, você parte da noção de número real para então definir a noção de limite e finalmente construir a teoria do cálculo. Isso é uma baita demonstração de que o desenvolvimento das ideias não segue a ordem rígida como essas ideias são expostas nos livros didáticos. Elas nascem meio que de uma forma caótica, e só depois, o tempo, é que vão sendo sedimentadas, formando um todo coerente e coeso. Isso é até um problema, porque os alunos veem uma teoria sendo construída de maneira perfeita diante dos seus olhos, e imaginam que jamais seriam capazes de bolar uma coisa dessas, de uma forma tão completa e tão organizada. Mas pode ter certeza que as ideias não foram criadas dessa forma bonitinha. Até chegar na sala de aula ou no livro didático, elas foram lapidadas por inúmeras pessoas ao longo de muitos anos, até chegar nesse formato sintético que apresentam para você. Mas beleza. E os tais hiperreais, onde é que eles se encaixam? Intuitivamente, eles são uma expansão dos reais, incorporando infinitésimos e infinitos. Só que fazer isso de maneira rigorosa é bem delicado. As teorias matemáticas se constroem a partir de princípios gerais, que são aceitos como verdades. Eles são chamados de axiomas. Eles são os conjuntos de regras da teoria, e todo o resto é deduzido a partir desses axiomas usando a lógica. Na primeira metade do século XX, teve um grande desenvolvimento da teoria do modelo, que buscava construir e caracterizar modelos de sistemas de axiomas. Por exemplo, um plano cartesiano é um modelo para os axiomas da geometria euclidiana, e o disco de Ponca-Rê é um modelo dos axiomas da geometria hiperbólica. E por aí vai. Acontece que nessa época, já se sabia que os axiomas dos números reais resultavam em um único modelo possível. Qualquer maneira diferente de construir números reais daria resultados que seriam essencialmente os mesmos. Tecnicamente, a gente diz que os reais são o único corpo ordenado completo que existe. Qualquer outro corpo ordenado completo é identificável aos números reais. Então a única maneira de você expandir os reais é abrindo mão de algum axioma dos números reais. E aqui entra um conceito de lógica matemática, que são propriedades de primeira e segunda ordem. Basicamente, propriedades de primeira ordem são aquelas que se referem a todos os elementos do sistema, mas não a todos os conjuntos de objetos. Por exemplo, a comutatividade é uma propriedade de primeira ordem, assim como todas as outras propriedades aritméticas básicas. Já as propriedades de segunda ordem são axiomas que se referem também a conjuntos. É o que acontece com a propriedade arquimediana dos números reais, que diz que se x é um número real, não negativo, tal que ele é menor que 1 sobre n para todo n natural, então x tem que ser zero. O axioma arquimediano é a chave para os números hiperreais, assim como o postulado das paralelas é a chave para as geometrias não-uclidianas. Para obter geometria esférica, você precisa trocar o axioma das paralelas. Para obter os infinitésimos, você precisa negar o axioma arquimediano. Isso porque o infinitésimo não existe entre os números reais, exatamente por causa do axioma arquimediano. Ele proíbe a existência de um número real positivo menor que qualquer outro, sem que ele seja o zero. Então, os hiperreais são um sistema de números que possuem todas as propriedades de primeira ordem dos números reais, mas que não satisfazem o axioma arquimediano. Pelo menos não nessa forma. E é por isso que os hiperreais acomodam os infinitésimos, porque o infinitésimo consegue ser menor que todo o número real positivo e ainda assim não ser zero. E da mesma forma, se a gente pegar o inverso de um infinitésimo, a gente tem um número hiperreal infinito, que é maior do que qualquer número real. Então, no final das contas, a extensão dos reais para os hiperreais é mais um exemplo do velho jogo de estender sistemas de números para garantir a validade de alguma propriedade desejada. Os reais estendem os racionais para que coisas como raiz de 2 façam sentido, da mesma forma que os complexos estendem os reais para que tenha significado a raiz de menos 1. Então, os hiperreais estendem os reais para que infinitésimos e infinitos possam ser tratados como números. Só que isso não é simplesmente uma criação matemática sem motivação além da curiosidade. Os hiperreais foram criados exatamente para fazer o cálculo na mesma linguagem na qual ele foi originalmente criado mais de 300 anos atrás. É uma motivação quase romântica. Isso é possível porque existe uma relação íntima entre reais e hiperreais, que é conhecida como o princípio da transferência. Propriedades de primeira ordem nos reais têm uma contraparte nos hiperreais e vice-versa. E é possível navegar entre esses dois sistemas usando uma coisa chamada de função padrão. Qualquer número hiperreal x tem uma única parte padrão, que é justamente a função padrão st de x. Essa parte padrão é infinitamente próxima de x, ou seja, x menos st de x é um infinitésimo. Então, todo hiperreal finito pode ser escrito de maneira única como o número real tradicional, que é a sua parte padrão, somado com algum infinitésimo. É como se cada real estivesse cercado por uma nuvem de hiperreais infinitamente próxima, como um halo. E cada halo circunda um único número real, que na literatura ficou conhecido como a sombra desse halo. Usando a função padrão, transferimos propriedades dos hiperreais para os reais e vice-versa. Quando Leibniz calculava a derivada de x², ele fazia uma conta como essa. Partindo da diferença entre x mais dx², menos x² e dividindo por dx, ele seguia até chegar no resultado 2 vezes x mais dx. Então, Leibniz, o Newton e todo mundo antes de meados do século XIX ignorava esse dx e dizia que a derivada era simplesmente 2 vezes x. Só que o problema com esse argumento é que se dx é um número real, ele não pode ser zero, já que no começo dessa conta ele entrava dividindo. E não se pode dividir por zero. Só que se ele não é zero, ele não pode satisfazer o axiomarquimediano, ele não pode ser menor que todos os reais positivos. Em outras palavras, ele não poderia ser desprezado no final. Esse era o impasse do cálculo e fazia ele ser logicamente inconsistente. Isso até a criação dos limites no século XIX, quando a ideia passou a ser fazer esse dx tender a zero. E essa acabou se tornando a definição dominante derivada desde então, através do conceito de limites. Mas com os hiperreais, as coisas ficam mais simples. Em análise não padrão, a definição de uma derivada seria tomar a parte padrão da diferença entre f de x mais dx menos f de x sobre dx, onde agora dx é um infinitesimo. Então no final, as contas acabam dando a parte padrão de 2x mais dx, ou seja, a parte padrão de um número hiperreal que está no halo da sombra de 2x. O resultado é então a própria sombra 2x. Ou seja, no final você assopra o halo e fica só com a parte padrão. É bem interessante como que os pioneiros do cálculo tinham uma intuição correta a respeito dessas coisas, mesmo estando há 300 anos da formulação rigorosa dessas ideias. Acho que no fundo a genialidade tem muito disso também. É um faro, é uma bússola apontada para a verdade. Mesmo que o caminho não estivesse ainda muito claro, eles sabiam onde deveriam chegar. A análise não padrão não chega a nenhuma conclusão diferente daquela que chegaríamos com a análise tradicional. Isso acontece por causa do princípio da transferência, que através da função padrão permite que a gente transite entre os dois mundos. O que ocorre é que com frequência, as demonstrações usando a análise não padrão se tornam mais simples do que os argumentos tradicionais usando y e deltas. E além de mais simples, esses argumentos se tornam mais intuitivos, porque apesar do descarte dos infinitésimos na hora de passar a matemática para o papel a partir do século XIX, eles nunca foram descartados da intuição, daquele processo de pensamento que antecede esse momento final de escrever uma prova formal do início ao fim, com todo rigor. Também é verdade que pouquíssimas pessoas usam a análise não padrão. Isso tem a ver com o hábito, mas também com o preço alto de usar os hiperreais. A gente não fez a construção rigorosa deles nesse vídeo, porque essa construção é bem abstrata e substancialmente mais complicada até do que a própria definição dos reais, que já não é algo tão simples assim. E além disso, para ser rigoroso, não existe unicidade de números hiperreais. Existem diversas formas diferentes e não equivalentes de se obter um sistema de números hiperreais. Então é preciso escolher uma forma específica e trabalhar com ela. E o outro grande obstáculo que dificulta a adoção dos hiperreais é que eles são obtidos usando o axioma da escolha, que é sempre uma coisa controversa. O axioma da escolha torna impossível construir de maneira explícita os hiperreais, porque ele tem a propriedade de garantir que as coisas existem, sem, no entanto, fornecer um meio de como construir essas coisas. Por essa discussão, já dá para imaginar o quão abstrata é a definição de um sistema de hiperreais. Então, se por um lado, ele se torna um cálculo mais simples, por outro lado, você se vê obrigado a trabalhar com um sistema de números de difícil compreensão. Então, será que é mesmo vantagem? Isso tem a ver com a ideia de que você até pode varrer a dificuldade de lugar, mas ela ainda vai estar escondida em algum canto. Existe uma espécie de princípio de conservação da complexidade. Se você quiser trabalhar com números reais, vai ter que lidar com épsilons e deltas. Mas se preferir os infinitésimos e os hiperreais, bom, para fazer isso com propriedade, ou seja, sabendo o que você está fazendo, vai ter que aprender lógica matemática moderna. São escolhas. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.